Fala galera da família Eletrônica Fácil, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica e programação de microcontroladores. E hoje no nosso curso de Arduino em parceria com a PCBWay, nós vamos mostrar pra vocês a como controlar e escrever um número maravilhoso, ou não, diversos números, quanto as nossas estratégias que a gente tem aprendido aqui no curso de Arduino, formando uma contagem de 0 a 9 no display de 7 segmentos. Está simplesmente imperdível, beleza? Vamos nessa! Meus queridos, é muito importante entender como o display de 7 segmentos funciona, os LEDs, o buzzer, o relé, toda a interface eletrônica. E para aprender a eletrônica, como realmente ela é, como ela funciona, você precisa dominar todos esses conceitos. E aí eu gostaria de recomendar que vocês conhecessem o nosso curso de Eletrônica Fácil, um curso que vai do básico ao avançado do mundo da eletroeletrônica, com muito conhecimento técnico de qualidade, onde eu, o professor Rodolfo, toda a equipe do Eletrônica Fácil, tiram suas dúvidas num grupo VIP do Ates. Então conheçam o nosso curso de Eletrônica Fácil, os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Bora pro vídeo! Então tá aqui o nosso Shield, produzido pela PCBWay, de forma sensacional, o que a gente tem que fazer é controlar esse cara de forma magnífica, tá bom? O que nós vamos fazer no nosso vídeo de hoje? Nós vamos escrever e fazer uma contagem de 0 a 9 no nosso display, aplicando todos os conhecimentos do nosso módulo anterior. Se você ainda não assistiu, assista! Os links estão aqui nos cards, aqui em cima, na descrição do vídeo também. Vou pegar o nosso jumper aqui do nosso Shield, que tá para o controle dos LEDs. Na verdade, eu vou colocar aqui pro controle do display de 7 segmentos. Olha só que fantástico, tá? E agora a gente já escreveu os números 0 e 1, tá? O que a gente tem que fazer? Escrever 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, pra formar a contagem de 0 a 9 no nosso display, tá? Qual o segredo? Mais uma vez, é você olhar uma tabela da verdade, que olhando a tabela, a gente escreve cada um dos nossos números. Perfeito? Vem aqui comigo, então. Bem, então, já que a gente já fez o 0 e 1, o que nós vamos fazer agora? O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Pra gente fazer isso, nós vamos seguir essa tabela da verdade, que basicamente escreve os números no display de catodo comum, tá? Lembrando que no catodo comum, nós precisamos mandar positivo para o display de 7 segmentos, para que ele acenda o segmento, tá? Aqui, pessoal, só pra gente falar um pouco do esquema eletrônico do nosso display, aqui nós estamos usando um resistor, que vale para todos os segmentos, tá? E a gente usou um resistor de 330 ohms, que foi colocado no comum, e esse comum, através do resistor, tá ligado no negativo através do nosso jumper, que a gente acabou de ligar ali pra vocês verem, tá? Lembrando que o display não pode funcionar sem resistor, se você não colocar o resistor, você poderá queimar o display, devido a uma sobrecarga de tensão elétrica no LED, que trabalha tipicamente de 2 a 2,5 volts, cada um, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa tabela da verdade. Pra gente escrever 2 no display, a gente vai ter que ligar o segmento A, o B, desligar o C, ligar o D e o E, desligar o F e ligar o G. Então vem aqui na programação, olha lá que bacana. Algo muito importante, a gente sempre organizar o nosso código, pra que ele fique o mais bem estruturado possível, não é mesmo, pessoal? Então olha só, deixa eu ensinar algo bacana aqui pra vocês, né? Aqui em cima, qual que é a função desses caras aqui? Não é dar nome aos pinos do Arduino? Então uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte, eu coloco aqui, ó, barra, barra, para escrever um comentário, aperto o ponto, e coloco aqui, ó, dar nome aos pinos, vários pontinhos, barra, barra, para dar um acabamento final, tá? Então agora a gente dividiu lá em cima, falou que essa primeira parte do código é o que dá os nomes, tá bom? Vou copiar essa parte aqui, esse comentário, colar aqui embaixo, o que faz o setup mesmo, pessoal? Configura os nossos hardwares, né? De entrada, saída, faz todas as configurações do nosso Arduino. Então vou colocar aqui, ó, configuração do Arduino. Nós vamos realizar o quê? A repetição da nossa lógica de controle. Então vou colocar aqui, ó, repetição da lógica de controle, através do loop. Tá bom? E aí, agora que a gente já fez isso, olha só o que eu fiz aqui. Eu coloquei um comentário, ó, então aqui todo esse código está sendo basicamente direcionado à escrita do dígito 0 no display, tá bom? Aqui é o nosso dígito 1 no display de 7 segmentos. E o 2, vamos lá, ó, vamos ver se eu acertei bonitinho? Vamos sempre fazer aqui e olhar na tabela da verdade. Tá bom? Então vamos lá, ó, No 2, ligo o A e o B. Então, ó, ligou o A e o B. Desligou o C. Desligou o C. Ligou o D e o E. Então, ó, ligou o D e o E. Desligou o F. E ligou o G. Perfeito, pessoal. Então tá funcionando certinho. Dá um delay pra escrever um número de 1 em 1 segundo, tá? Vamos escrever o número 3 agora. O número 3, Basicamente, liga do A ao D, desligo o E e F e ligo o G. Então, ó, Número 3, liga do A ao D, desligo o E e F e ligo o G. Lembrando que a gente tá ligando todos os... Em todos os números, a gente tá ligando o ponto também, tá? Não tem problema. Perfeito? Número 8 é o mais fácil de todos, que é só ligar basicamente todos os segmentos. Certo? E o número 9, a gente liga ABCD. Então vamos lá, ó, A, B, C e D, desligo o E, liga FG e pronto. Tá feita a nossa programação do número 0 ao 9. Tá bom, pessoal? Agora vamos lá. Ferramentas, porta de comunicação 36, Arduino Genuíno 1. E vamos gravar o nosso código pra ver se tudo tá funcionando corretamente. Top, galera. Vamos lá? Ó, vou apertar o botão de reset só pra gente voltar a contagem do início, tá bom? Ó, apertei o botão de reset. Vamos lá. Então, número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, volta para 0. Olha só que fantástico, galera. Então, mais uma vez, a gente conseguiu controlar o nosso hardware com comandos básicos aqui no Arduino e com isso colocando e materializando todo o conhecimento técnico na prática com um shield maravilhoso. Pô, Rodolfo, mas será que daria pra simplificar essa abordagem da escrita? Pô, o loop tá ficando meio poluído, né? Ó o tamanho do nosso loop, gente, tá? Já tá ficando, ó, quantas linhas? Ó, foi da linha 24 a linha 124 no loop, tá? Então, pô, será que não daria pra gente organizar de uma forma diferenciada? Criar alguns recursos aqui na programação pra que ela fique bem mais estruturada do que já tá? É claro que sim, mas pra assistir esse vídeo, você tem que acompanhar o nosso curso clicando no card aqui em cima ou nos links aqui na descrição onde a gente vai aprender a criar novas funções, tarefas aqui na nossa programação do Arduino. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Valeu o like, né? Pelo amor de Deus, deixa o like. Compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal porque juntos sempre seremos mais fortes. Perfeito? É o Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet. Tudo de bom e até a próxima.